A Minha Vida De um grande amor que eu perdi no meu passado Ficou somente velhas lembranças desta paixão Felicidade passou depressa e foi embora Como se passam as fortes chuvas de verão E as estiagens com sol ardente do seu desprezo Matou pra sempre as esperanças do meu coração Os horizontes das nossas vidas escureceram Veio os maus tempos que destruiu nossa união E os vendavais do cruel ciúmes varreu pra sempre Os sonhos lindos que construímos com esta ilusão Se eu pudesse reviver o meu passado E ter de novo quem viveu sempre a meu lado Mas nossas vidas são como águas correntes Que depois de parte nunca mais retornam às suas nascentes E ter de novo quem viveu sempre a minha vida